Oi gente, tudo bem então? Hoje a gente vai falar sobre o futuro do trio de ataque lendário do Liverpool e o possível fim de uma era, já que não temos confirmação de renovação de contrato de Salah e Mané. Já o Fimino, por outro lado, disse isso que a gente vai ver aqui agora. Seu contrato termina no fim da próxima temporada. Já existe alguma conversa nesse sentido? O seu desejo é renovar? Então, eu sou muito feliz aqui, sou grato a Deus por eu estar aqui, jogando num grande clube, com grandes jogadores, ganhando títulos e a minha vontade é ficar, né? A minha vontade é ficar aqui, quero estar aqui, eu sou feliz aqui, então é só isso que eu posso falar, eu quero ficar. Obrigado. A minha opinião pessoal é de que o Fimino vai ficar mais alguns anos no Liverpool. O Liverpool costuma tratar muito bem seus ídolos e o Bob é muito admirado tanto pela torcida quanto pelo Klopp. E o Klopp, estando no Liverpool até 2026, se tudo der certo, já que ele assinou o contrato recentemente, é bem provável que o Fimino deixe o clube ao fim do contrato na próxima temporada. Já o Salah afirmou que não deve deixar o Liverpool até o fim do contrato, que é na próxima temporada. Se o Salah não renovar com o Liverpool, ao fim da próxima temporada, ele poderá ser transferido gratuitamente para outro clube. A situação de Sadio Omane é a que mais preocupa o torcedor do Liverpool no momento, já que ele está sendo fortemente especulado no Bayern há algumas semanas. E hoje ficou ainda mais forte essa especulação. Assim como o Salah, o Omane também encerra seu contrato no Liverpool em 2023. O Senegalês prometeu uma resposta ao fim da Champions League no sábado, dia 28 de maio. Vamos esperar para ver qual foi a escolha dele. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda muito. Muito obrigada e até a próxima.